O que é o técnico da companhia do gás na garagem E voltou ao quarto de Dani Pegou a graphic novel da caixa de papelão E sentou na beirada da cama A luz acobreada do sol Que entrava pela janela como uma chuva de moedas A revista continha meia dúzia de histórias de terror ilustradas A história da qual o desenho da capa foi extraído Tinha 16 páginas Com letras que deviam dar a impressão De ter sido formadas com tecido podre de mortalha O artista gravou o título no alto da primeira página Sobre uma cena sombria e bem detalhada De um cemitério lavado pela chuva Tina olhou para aquelas palavras com incredulidade chocada O menino que não morreu Pensou nas palavras da lousa e na impressão do computador Não morreu Não morreu Não morreu As mãos dela tremiam Tinha dificuldade para manter a revista firme o bastante para ler A história acontecia no meio do século XIX Quando a percepção de um médico da linha fina entre a vida e a morte era sempre turva Era a história de um menino, Kevin, que caiu de um telhado, bateu a cabeça com força e entrou em coma profundo Os sinais vitais do menino eram indetectáveis pela tecnologia médica da época O médico deu paciente por morto e os pais enlutados enterraram Kevin Naqueles dias, o cadáver não era embalsamado Portanto, o menino foi sepultado ainda vivo Os pais de Kevin saíram da cidade imediatamente depois do funeral Com a intenção de passar um mês na casa de verão da família no campo Onde ficariam livres da pressão dos deveres comerciais e sociais E poderiam chorar a morte do filho Mas na primeira noite no campo A mãe teve uma visão na qual Kevin era enterrado vivo e chamava por ela A visão era tão nítida, tão perturbadora, que ela e o marido voltaram correndo para a cidade na mesma noite E reabriram a sepultura ao amanhecer Mas a morte tinha decidido que Kevin pertencia a ela Porque o funeral já havia sido realizado e o túmulo fechado A morte decidiu que os pais não chegariam ao cemitério a tempo de salvar o filho A maior parte da história era sobre as tentativas da morte de impedir pai e mãe De concluir a desesperada jornada noturna Eles foram atacados por toda a forma de mortos-vivos Toda a maneira de cadáveres ambulantes, vampiros, zumbis e fantasmas Mas triunfaram Chegaram ao túmulo ao amanhecer O reabriram e encontraram o filho vivo, fora do coma O último quadro da história ilustrada mostrava os pais e o menino saindo do cemitério Enquanto a morte os observava E a morte dizia Só uma vitória temporária Mais cedo ou mais tarde Vocês todos serão meus Um dia vocês voltarão E eu estarei esperando Tina se sentia fraca Com a boca seca Não sabia o que pensar Era só uma revista em quadrinhos boba Uma história de terror absurda Mas Existiam paralelos estranhos Entre esse conto macabro E a feiura recente de sua vida Ela deixou a revista de lado Com a capa voltada para baixo Para não ter que ver os olhos vermelhos E cheios de vermes da morte O menino que não morreu Era estranho Ela sonhou que Dani era enterrado vivo Nesse sonho Incorporava um personagem sinistro De uma edição antiga De uma revista em quadrinhos Que fazia parte da coleção de Dani A história principal nessa edição Era sobre um menino da idade de Dani Mais ou menos Erroneamente dado como morto Enterrado vivo E exumado Coincidência? Sim É claro Tanto quanto era coincidência O nascer do sol Seguir o pôr do sol Era loucura Mas Tina sentia que o pesadelo Não saiu de dentro dela Mas de fora Como se alguém Ou alguma força Projetasse o sonho em sua mente Em um esforço para Para o quê? Para contar que Dani Foi enterrado vivo Impossível Ele não podia ter sido Enterrado vivo O menino foi queimado Congelado Horrivelmente mutilado No acidente Estava morto Sem sombra de dúvida Foi o que as autoridades E os agentes funerários Disseram Mais ainda Eram outros tempos Não o meio do século XIX Hoje em dia Os médicos detectavam Até o mais sutil Batimento cardíaco A mais rasa respiração Os mais fracos sinais De atividade cerebral Dani certamente Estava morto Quando foi enterrado E se por uma chance Em um milhão O menino estivesse vivo Ao ser sepultado Por que ela demoraria Um ano inteiro Para ter uma visão Um aviso Do mundo dos espíritos? Esse último pensamento A chocou profundamente Mundo dos espíritos? Visão? Experiências? De clarividência? Não acreditava Em nenhuma dessas coisas Sobrenaturais Mediúnicas? Pelo menos sempre achou Que não acreditava Mas agora considerava Seriamente a possibilidade De seus sonhos Terem algum significado Transcendental Isso era conversa mole Um completo absurdo As raízes de todos os sonhos Podiam ser encontradas No depósito de experiências A psique Sonhos não eram enviados Como telegramas Etéreos de espíritos Deuses ou demônios Sua repentina Suscetibilidade A desanimava E a assustava Porque indicava Que a decisão De exumar o corpo De Dani Não tinha o efeito Estabilizador Que ela esperava Que tivesse Sobre suas emoções Tina levantou Da cama Foi até a janela E olhou Para a rua tranquila Para as oliveiras Precisava se ater Aos fatos inegáveis Eliminar Toda essa bobagem Sobre o sonho Ter sido enviado Por alguma força Do além Era seu sonho Inteiramente Criado por ela Mas e os quadrinhos De horror? Até onde podia ver Só havia Uma explicação racional Devia ter visto A figura grotesca Da morte Na capa da revista Quando Dani A trouxe para a casa Da banca de jornais Mas sabia Que não tinha E mesmo que tivesse visto A ilustração colorida Antes Sabia muito bem Que até pouco antes Não conhecia a história O menino que não morreu Anteriormente Só folheou Duas das revistas Que Dani havia trazido As primeiras duas Quando tentava decidir Se esse material De leitura Incomum Poderia ser prejudicial Para ele Pela data Na capa da revista Sabia que a edição Que continha O menino que não morreu Não podia ser Uma das primeiras Na coleção de Dani Foi publicada Há dois anos Muito tempo depois De ela ter decidido Que os quadrinhos De horror Eram inofensivos E assim Voltava a estaca zero Seu sonho Foi padronizado Pelas imagens Na revista ilustrada De horror Isso parecia indiscutível Mas não havia lido A história Antes de alguns minutos Atrás Isso também era um fato Frustrada e furiosa Com a própria incapacidade De resolver o enigma Ela se afastou da janela Voltou à cama Para dar mais uma olhada Na revista Que tinha deixado lá O homem da companhia de gás Chamou da frente da casa E ela se assustou Ele a esperava Ao lado da porta da frente Terminei Disse Só queria avisar Que estou indo embora Para poder trancar a porta Quando eu sair Tudo certo? Ah sim É claro Tudo aqui É muito bem conservado Se tem algum vazamento De gás na vizinhança Não é na sua casa Ela agradeceu E o rapaz respondeu Que estava só fazendo O seu trabalho Os dois se despediram E ela trancou a porta Depois voltou Ao quarto de Dani E pegou a revista macabra A morte a encarava Faminta na capa Sentada na beirada da cama Leu a história de novo Torcendo para ver Alguma coisa importante nela Algo que não notou Na primeira leitura Três ou quatro minutos Mais tarde A campainha soou Uma Duas Três Quatro vezes Com insistência Ela foi atender E levou a revista A campainha soou Mais três vezes Nos dez segundos Que ela demorou Para chegar à porta da frente Caramba Que impaciência Ela resmungou Quando olhou Pelo olho mágico Tina se surpreendeu Ao ver Elliot Do outro lado Abriu a porta Ele entrou apressado Quase correndo E olhou além dela À esquerda E à direita Para a sala de estar Depois para a de jantar Falando depressa E com um tom urgente Tudo bem? Você está bem? Sim, estou O que aconteceu? Está sozinha? Não, você está aqui Ele fechou E trancou a porta Faz a mala Rápido O que? Você não está segura aqui Elliot Isso é uma arma? É Eu fui Uma arma de verdade? Sim Tirei do cara Que tentou me matar Estava mais propensa A acreditar Que Elliot Estava brincando Do que em um perigo real Que homem? Quando? Há alguns minutos Na minha casa Mas Tina Tentaram me matar Porque eu ia te ajudar Com a exumação Do corpo de Dani Agora estava chocada Do que está falando? Assassinato Conspiração Alguma coisa muito estranha Provavelmente eles pretendem Te matar também Mas isso é Loucura Eu sei Mas é verdade Elliot Dá para fazer a mala? Rápido No começo Ela chegou a pensar Que Elliot Tentava fazer uma brincadeira Que queria ser engraçado E ia dizer que não via graça nenhuma Em nada disso Mas Tina olhou dentro Daqueles olhos escuros Expressivos E viu que ele estava falando sério Meu Deus Elliot Alguém tentou te matar De verdade Eu conto tudo mais tarde Está machucado? Não Mas vamos ter que sumir Até eu conseguir entender tudo isso Chamou a polícia? Não sei se é uma boa ideia Por que não? Talvez eles estejam envolvidos nisso De algum jeito Envolvidos? A polícia? Onde guarda as malas? Estava meio tonta Para onde vamos? Ainda não sei Mas vamos pegar suas coisas E sair daqui Antes que mais alguém apareça As malas estão no closet do meu quarto Ele guardou a arma na cintura Nas costas E a conduziu com delicadeza firme Tina seguiu para o quarto principal Confusa E começando a sentir medo Ele a seguia de perto Alguém mais esteve aqui hoje à tarde? Só eu Ninguém em volta da casa? Ninguém na porta? Não Não consigo entender Por que foram primeiro atrás de mim Ah, teve um cara da companhia de gás Tina contou enquanto corria para o quarto Um o quê? O técnico da companhia de gás Elliot tocou seu ombro e a fez parar Depois a virou quando estavam entrando no quarto Um funcionário da companhia de gás? Sim, mas não se preocupe Pedi para ver as credenciais dele Elliot franziu a testa Mas é feriado Ele é da equipe de emergência Que emergência? Houve uma perda de pressão nos canos de gás Eles acham que pode haver algum vazamento na vizinhança A ruga na testa de Elliot ficou mais profunda E por que esse técnico esteve aqui? Ele queria ver a caldeira, verificar se não havia nenhum vazamento Não deixou ele entrar Deixei O homem tinha um crachá da companhia com uma foto Ele examinou a caldeira e disse que estava tudo certo Quando foi isso? Ele foi embora uns dois minutos antes de você chegar Quanto tempo passou aqui? Quinze, vinte minutos Tanto tempo para olhar uma caldeira? Ele quis ser meticuloso e disse Ficou com ele o tempo todo? Não, estava tirando as coisas do quarto de Dani Onde fica a caldeira? Na garagem Me mostra E a mala? Talvez não tenha tempo para isso Ele estava pálido Gotas de suor brotavam em sua testa Tina sentiu que também palidecia Meu Deus Disse Você acha? A caldeira Por aqui Ainda carregando a revista Ela correu pela casa Passou pela cozinha E entrou na lavanderia Havia uma porta do outro lado dessa área retangular e estreita Quando tocou a maçaneta Ela sentiu o cheiro de gás na garagem Não abre a porta Elliot avisou Ela afastou a mão da maçaneta Como se quase tivesse tocado uma tarântula A lingueta pode provocar uma faísca Ele explicou Vamos sair daqui Pela porta da frente Vem, depressa Eles voltaram correndo pelo caminho que tinham acabado de percorrer Tina passou por uma planta de folhas abundantes Uma cheflera de um metro e meio de altura Que tinha desde que era só um arbusto Com um quarto do tamanho atual E teve o impulso insano de parar E correr o risco de ser destroçada pela explosão iminente Para pegar o vaso e levá-lo dali Mas uma imagem de olhos vermelhos e pele amarela O rosto sorridente da morte Passou por sua cabeça E ela seguiu em frente Apertou com mais força a revista em quadrinhos Que segurava com a mão esquerda Era importante que não a perdesse No hall, Elit abriu a porta da frente A empurrou para fora na frente dele E os dois correram para o fim de tarde Dourado de sol Para a rua! Elit gritou Uma imagem de gelar o sangue se desenhou No fundo de seus pensamentos A casa destruída por uma explosão colossal Estilhaços de madeira, vidro e metal projetados em sua direção Centenas de fragmentos pontiagudos A perfurando da cabeça aos pés A calçada de lajotas que atravessava o gramado na frente da casa Pareciam desses caminhos que se movem como esteiras em um sonho Se estendendo mais e mais diante dela por mais que corresse Mas finalmente chegaram ao fim da calçada e correram para a rua O Mercedes de Elit estava estacionado do outro lado E ela estava a dois ou três metros do automóvel Quando a onda repentina da explosão a jogou para a frente Tina caiu contra a lateral do carro esportivo e bateu o joelho Olhando em volta, gritou aterrorizado o nome de Elit Ele estava seguro, bem atrás dela Desequilibrado pela força da onda de choque Cambaleando para a frente, mas inteiro A garagem explodiu primeiro A porta foi arrancada das dobradiças e jogada para fora O teto se dissolveu em confete de vigas e destroços em chamas Mas enquanto Tina ainda desviava os olhos de Elit para o fogo Antes de todos os escombros caírem no chão Uma segunda explosão sacudiu a casa E uma nuvem de fogo se expandiu de um extremo ao outro da estrutura Estilhando as poucas janelas que tinham sobrevivido milagrosamente ao primeiro estrondo Tina viu aturdidas as chamas saltarem de uma janela da casa E incendiarem os galhos secos de uma árvore próxima Elit a puxou de perto do Mercedes para poder abrir a porta do lado do passageiro Entra, depressa Mas minha casa está queimando Não pode salvar a casa agora Temos que esperar os bombeiros Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais nos tornamos alvos fáceis Ele a segurou pelo braço e a virou de costas para a casa em chamas Cuja imagem a afetava como se fosse um relógio de hipnotista Girando diante de seu rosto Pelo amor de Deus, Tina Entra no carro e vamos sair daqui antes do fogo se alastrar Assustada, aturdida com a incrível rapidez com que seu mundo começou a desintegrar Ela atendeu ao chamado Assim que ela entrou no carro, Elit fechou a porta, correu para o outro lado e entrou Você está bem? Perguntou sentado diante do volante Ela sentiu atordoada Pelo menos estamos vivos Ele deixou a pistola no colo com o cano apontado para a porta, para longe de Tina A chave estava na ignição Ele ligou o carro Suas mãos tremiam Tina olhou pela janela e viu, incrédula, as chamas se espalharem pelo telhado destruído da garagem Para o telhado da casa Longas línguas de fogo lambendo, lambendo, famintas, sangue vermelho na luz alaranjada da tarde Elit dirigia para longe da casa em chamas e sentia o instinto de perigo tão aguçado quanto nos tempos de exército Estava no limite entre o alerta animal e o frenese nervoso Olhou pelo retrovisor e viu uma vã preta saindo de uma vaga na rua meio quarteirão atrás deles Estamos sendo seguidos, disse Tina tentava olhar pela janela para a casa, mas virou completamente para olhar para trás, pelo vidro traseiro do carro esportivo Aposto que o filho da mãe que sabotou minha caldeira está naquela vã, provavelmente Se eu conseguisse pôr as mãos no filho da puta, arrancaria os olhos dele A fúria surpreendeu e agradou Elit Estupefata com a violência inesperada, com a perda da casa e a experiência de ter escapado da morte por pouco Ela parecia estar em transe Agora estava se recuperando E ele se sentia incentivado por sua resiliência Põe o cinto de segurança, disse Vamos acelerar e despistar os caras Ela virou para a frente e prendeu o cinto Vai tentar despistá-los? Não vou só tentar No bairro residencial, o limite de velocidade era de 40 km por hora Elit pisou no acelerador e o Mercedes ágil, rebaixado, saltou para a frente A vã ficava para trás rapidamente E em pouco tempo estava um quarteirão e meio longe dela E então ela também acelerou Não vai conseguir alcançar a gente, disse Elit O melhor que ele pode tentar é não se afastar mais Na rua, pessoas saíam de suas casas procurando a origem da explosão E viravam para olhar o Mercedes que passava como um foguete Quando Elit virou uma esquina, dois quarteirões mais à frente Freou e reduziu para 90 km por hora para fazer a curva Os pneus cantaram, o carro derrapou Saiu de lado, mas a suspensão esplêndida e o volante maravilhoso Mantiveram o Mercedes sobre as quatro rodas até o fim do arco Não acha que eles podem começar a atirar? Tina perguntou Sei lá, eles queriam dar a impressão de que você morreu em uma explosão acidental Causada por um vazamento de gás E acho que planejaram um falso suicídio para mim Mas agora que sabem que foram desmascarados Talvez entrem em pânico e façam alguma coisa Não sei A única coisa que sei é que não vão deixar a gente ir embora assim Mas quem? Vou contar o que sei, mas depois O que eles têm a ver com o Dani? Mais tarde, ele respondeu impaciente Mas isso tudo é muito louco E acha que eu não sei? Ele virou em outra esquina, depois em outra Tentando desaparecer da linha de visão dos homens da van Por tempo suficiente para deixá-los com várias escolhas de rua para seguir Tantas que, confusos, eles teriam que desistir da perseguição Tarde demais, ele viu a placa no quarto cruzamento Rua sem saída Mas já tinham virado e seguiam para o fim da passagem estreita Onde só havia uma fileira de dez casas modestas de cada lado Droga! Melhor voltar de ré, ela sugeriu E ir direto para cima deles Você está armado Eles também, e são vários, provavelmente Na quinta casa à esquerda A porta da garagem estava aberta E não havia nenhum carro lá dentro Temos que sair da rua e sumir Disse Elliot Ele passou pela porta aberta como se aquela fosse sua casa Desligou o motor Saiu do carro e correu para a porta Ela não descia Ele ainda tentou mais um pouco Mas percebeu que era uma porta automática Atrás dele, Tina falou Sai daí! Tinha descido do carro e encontrado o botão na parede da garagem Ele olhou para fora, para a rua Não viu a van A porta desceu e se escondeu de qualquer pessoa que pudesse passar de carro Elliot se aproximou dela Essa foi por pouco Ela segurou as mãos dele e as afagou Suas mãos eram frias Mas o contato era firme E aí, quem são eles? Tina perguntou Estive com Harold Kennebec O juiz de quem falei Ele... A porta de ligação entre a garagem e a casa se abriu de repente Mas com um guincho agudo de dobradiças enferrujadas Um homem imponente, de peito muito largo Vestido com calça de algodão e camiseta branca Acendeu a luz da garagem e olhou curioso para eles Os braços eram enormes A circunferência de um deles era quase a mesma de uma coxa de Elliot E não existia uma camisa que pudesse abotoar com facilidade Em torno daquele pescoço grosso, musculoso Era um homem formidável Mesmo com a barriga de cerveja que se projetava sobre a cintura da calça Primeiro Vince, agora esse espécime Era o dia do gigante Quem são vocês? Perguntou o grandalhão com uma voz doce e suave Que não combinava com sua aparência Elliot teve a horrível sensação de que ele apertaria o botão Que Tina pressionou menos de um minuto atrás E que a porta da garagem se ergueria exatamente Quando a van estivesse passando lentamente pela rua Tentando ganhar tempo, disse Ah, oi, meu nome é Elliot e essa é Tina Tom, o homem se apresentou Tom Poulombi Tom Poulombi não parecia preocupado com a presença de estranhos em sua garagem Estava apenas surpreso Um homem desse tamanho não devia ter mais medo que Godzilla Diante dos soldados armados com bazucas na condenada Tóquio Belo carro, Tom falou com um tom reverente Olhando com inveja para o S-600 Elliot quase riu Belo carro Eles invadiam a garagem do cara Estacionavam Fechavam a porta com o maior atrevimento E ele só dizia belo carro Muito legal mesmo Tom continuou Passando a língua nos lábios enquanto estudava o Mercedes Aparentemente Tom não conseguia conceber a ideia de que assaltantes Assassinos psicopatas E outros seres de caráter duvidoso Podiam comprar uma Mercedes-Benz Se tivessem dinheiro para isso Para ele era óbvio Qualquer um que dirigisse uma Mercedes tinha que ser o tipo certo de gente Elliot tentou imaginar como Tom reagiria Se tivessem entrado na garagem da casa dele com um Chevy velho e caindo aos pedaços Desviando os olhos do carro Tom perguntou O que estão fazendo aqui? Ainda não havia suspeita ou hostilidade em sua voz Somos esperados Elliot respondeu Hã? Não estou esperando ninguém Viemos para... por causa do barco Elliot não sabia nem onde queria chegar com essa conversa Só falava para impedir Tom de abrir a porta da garagem e jogá-los para fora Tom estranhou Que barco? A lancha Não tem uma lancha Aqui tem um motor Evinrude Não tem nada disso aqui Deve estar enganado Acho que veio ao lugar errado Tom desceu os degraus da porta para a garagem Estendendo a mão para o botão que abriria a porta Tina agiu depressa Senhor Pollenby, espera Deve haver algum engano De verdade Este é o lugar certo Definitivamente Tom parou com a mão próxima do botão Tina continuou Você só não é o homem que viemos encontrar Ele deve ter esquecido de te avisar sobre o barco Elliot a encarou surpreso Impressionado com sua facilidade natural para mentir Quem é esse homem que vieram encontrar? Tom perguntou com ar desconfiado Tina também parecia um pouco espantada com o que fazia Mas não hesitou Saul Fitzpatrick Não tem ninguém aqui com esse nome Mas ele deu esse endereço Disse que a porta da garagem estaria aberta E que era só a gente entrar Elliot queria abraçá-la Isso! Saul disse para entrarmos na garagem Assim haveria espaço lá fora para ele parar o reboque com o barco quando chegasse Tom coçou a cabeça e depois puxou uma orelha Fitzpatrick? Sim Nunca ouvi falar dele Por que ele vai trazer um barco para cá? Vamos comprar o barco Tina explicou Tom balançou a cabeça Não Por que aqui? Bom Elliot respondeu Pelo que entendi ele mora aqui Mas não mora Eu moro aqui Eu, minha esposa e nossa filha pequena Elas saíram E não tem ninguém aqui chamado Fitzpatrick E por que ele deu esse endereço? Tina perguntou Franzindo a testa Senhora, não faço a menor ideia A menos que... Já pagaram pelo barco? Bem Deram uma entrada, talvez? Fizemos um depósito de dois mil dólares Elliot improvisou Reembolsáveis Tina acrescentou Isso, só para reservar o barco até podermos vê-lo e decidir se ficamos com ele ou não Tom sorriu Talvez o depósito não seja tão reembolsável quanto imaginam Tina fingiu surpresa Está sugerindo que o senhor Fitzpatrick nos enganou? Era evidente que Tom gostava de pensar que pessoas que podiam ter um Mercedes não tinham nenhuma inteligência Afinal Se fizeram um depósito na conta dele e ele deu este endereço e disse que mora aqui É bem provável que esse só Fitzpatrick nem tenha um barco para vender Droga! Elliot reagiu Isso é um golpe? Tina perguntou chocada, tentando ganhar mais tempo Com um sorriso largo, Tom respondeu Bem, podem chamar pelo nome que quiserem Ou podem aproveitar essa lição importante que o tal Fitzpatrick ensinou a vocês Um golpe! Tina concluiu balançando a cabeça Tão certo quanto o nascer do sol amanhã Confirmou Tom Tina olhou para Elliot O que você acha? Elliot olhou para a porta da garagem, depois para o relógio do pulso e disse Acho que podemos ir embora em segurança Segurança? Tom estranhou Tina passou por Tom Pollenby e apertou o botão para abrir a porta da garagem Sorrindo para o anfitrião aturdido, ela abriu a porta do passageiro Enquanto Elliot se acomodava ao volante Pollenby olhava de Elliot para Tina, depois para Elliot de novo Em segurança? Elliot respondeu Espero sinceramente que sim, Tom Obrigado pela ajuda Ele saiu da garagem de ré Se tinha se divertido com como lidaram com Pollenby Todo o humor evaporou instantaneamente quando ele saiu do santuário e voltou à rua Estava tenso, com a mandíbula contraída, pensando se uma bala entraria pelo parabrisa e destruiria seu rosto Não estava acostumado com essa tensão Fisicamente, ainda era duro Mas tinha perdido a resistência mental e emocional desenvolvida em seu apogeu Muito tempo passou desde os anos na inteligência militar Desde as noites de medo no Golfo Pérsico E em inúmeras cidades espalhadas pelo Oriente Médio e pela Ásia Naquele tempo, tinha a resiliência da juventude E menos respeito pela morte do que sentia agora Naquela época era fácil assumir o papel de caçador Sentia prazer em perseguir a presa humana Sentia até alguma alegria em ser perseguido Porque isso dava a ele a oportunidade de se pôr à prova superando o caçador Muita coisa mudou Agora era mais brando Era um advogado bem-sucedido, civilizado Tinha uma vida boa Não esperava ter que fazer esse jogo de novo, nunca mais Mas, incrivelmente, era caçado outra vez E se perguntava quanto tempo poderia sobreviver Tina olhou para os dois lados da rua quando Elliot saiu da garagem Nenhuma van preta, ela disse Por enquanto Vários quarteirões ao norte Uma feia coluna de fumaça negra subia para o céu do fim da tarde Brotando do que restava da casa de Tina Espirais escuras tingidas nas extremidades Pelos últimos raios rosados do sol poente Dirigindo de uma rua residencial à outra Se afastando da fumaça Seguindo rumo a vias mais movimentadas Elliot esperava encontrar a van preta em cada cruzamento Tina não parecia menos pessimista que ele Em relação às chances que tinham de escapar Cada vez que olhava para ela A via inclinada para a frente Olhando para a rua em que estavam prestes a entrar Ou meio torcida no assento Olhando pelo vidro de trás Seu rosto estava contraído E ela mordia a boca Mas quando chegaram a Charleston Boulevard Passando por Maryland Parkway Sahara Avenue e Las Vegas Boulevard Começaram a relaxar Agora estavam longe do bairro onde Tina morava Por mais que os procurassem Por mais que a organização se esforçasse Essa cidade era grande demais para oferecer perigo em cada canto e viela Com mais de um milhão de habitantes E mais de 20 milhões de turistas por ano E com um vasto deserto onde se espalhar Vegas oferecia milhares de esquinas escuras e tranquilas Onde duas pessoas em fuga Podiam parar para recuperar o fôlego com segurança E decidir o que fazer dali em diante Pelo menos Elliot queria acreditar nisso Para onde vamos? Tina perguntou Quando Elliot virou à esquerda na Charleston Boulevard Vamos seguir em frente por alguns quilômetros e conversar Temos muita coisa para decidir Planos para fazer Que planos? Para continuarmos vivos Enquanto dirigia Elliot contou a Tina o que aconteceu na casa dele Os dois bandidos O interesse da dupla na possibilidade de o túmulo de Duny ser reaberto A confissão de que trabalhavam para alguma agência governamental As seringas Ela disse Talvez a gente deva voltar à sua casa Se esse Vinci ainda estiver lá Podemos usar a droga nele Mesmo que ele realmente não saiba Por que a organização está interessada na exumação Pelo menos sabe quem são os seus chefes Vamos ter nomes Vamos arrancar alguma informação dele Eles pararam em um farol fechado Elliot segurou a mão dela O contato a fortaleceu Eu gostaria muito de interrogar Vince Mas não podemos Ele nem deve estar mais na minha casa Já deve ter recuperado a consciência e fugido E mesmo que não tenha se recuperado Alguém deve ter ido lá resgatá-lo Enquanto eu corri até a sua casa Além do mais Voltar para a minha casa Seria como entrar na boca do dragão Eles vão ficar vigiando o lugar O farol abriu E Elliot soltou a mão dela com relutância Só tem um jeito dessas pessoas botarem as mãos em nós Disse A gente se entregar Seja quem forem Não são oniscientes Podemos ficar escondidos por muito tempo Se for preciso Se não conseguirem nos achar Não vão poder nos matar Eles seguiam na direção oeste Pela Charleston Boulevard E Tina disse Você falou que procurar a polícia Não é uma opção Sim Por que não? A polícia pode ser parte disso Os chefes de Vince Podem exercer pressão sobre ela Até onde sabemos Além do mais Estamos lidando com uma agência do governo E as agências tendem a cooperar entre elas É tudo muito paranoico Olhos em todos os lugares Se eles têm um juiz no bolso Por que não policiais? Mas você disse que respeitava Kennebec Disse que ele era um bom juiz E é Ele conhece as leis E é justo E por que colaboraria com esses assassinos? Por que violaria o juramento de ofício? Uma vez agente Sempre agente Esse é o entendimento do serviço Não meu Mas em muitos casos Essa é a verdade Para alguns Essa é a única lealdade De que sempre serão capazes Kennebec Trabalhou em várias funções Para diversas organizações de inteligência Esteve muito envolvido nesse mundo Por 30 anos Quando se aposentou Há 10 anos Ele ainda era jovem Tinha só 53 anos E precisava ocupar o tempo Com alguma coisa Tinha um diploma de advogado Mas não queria a correria diária De um escritório de advocacia Então ele se candidatou A um cargo eletivo na corte E ganhou Acho que ele leva o trabalho Muito a sério Mesmo assim Foi agente da inteligência Por muito tempo Muito mais do que é juiz E acho que isso pesa Ou ele nunca se aposentou Talvez ainda esteja Na folha de pagamento De algum gabinete secreto E o plano era fingir Ter se aposentado E ser eleito juiz Aqui em Vegas Para os chefes Terem um tribunal aliado Na cidade Acha que isso é provável? Como eles podiam ter certeza Do resultado da eleição? Talvez tenham manipulado Está falando sério? Lembra que há 10 anos O tribunal eleitoral Do Texas revelou Que a primeira eleição local De Lyndon Johnson Tinha sido fraudada? O cara explicou Que estava só tentando Aplacar a consciência Depois de todos esses anos Podia ter poupado saliva Quase ninguém se abalou Acontece de vez em quando E em uma eleição local E pequena Como essa que Kennebec ganhou Basta ter o dinheiro suficiente E a força do governo Ao seu lado Para garantir o resultado desejado Mas por que iam querer Kennebec em um tribunal De Vegas Não em Washington Nova York Ou algum lugar Mais importante Vegas é uma cidade Muito importante Para quem quer Lavar dinheiro Não tem lugar melhor Se o objetivo É comprar um passaporte falso Uma carteira de motorista Falsificada Ou qualquer coisa Desse tipo É possível escolher Entre alguns dos melhores Falsários do mundo Porque é aqui Que muitos deles moram Se o que você quer É um pistoleiro Alguém que vende arma ilegal Talvez um mercenário Capaz de criar Uma pequena força expedicionária Para uma operação Fora do país Tudo isso tem aqui Nevada tem menos Leis estaduais Que qualquer estado Da nação Os impostos são baixos Não tem imposto De renda estadual As regras Para os bancos Agentes imobiliários E todo mundo Exceto os donos De cassinos São menos problemáticas Aqui do que Nos outros estados O que diminui O peso para todo mundo Mas é especialmente Atraente Para quem está Tentando gastar E investir Dinheiro sujo Nevada oferece Mais liberdade pessoal Que qualquer lugar do país E isso é bom Na minha opinião Mas onde há Muita liberdade Também tem um elemento Que tira mais proveito Do que deveria Da estrutura legal Liberal Vegas é um território Importante para qualquer Agência secreta americana Então é verdade Que existem olhos Em todos os lugares De certa forma Sim Mas mesmo que o chefe De Kennebec Tenha muita influência Com a polícia De Vegas A polícia Permitiria que essa Gente nos matasse Deixariam essa coisa Toda ir tão longe Assim Provavelmente Não teriam como Garantir a proteção Suficiente para impedir Que tipo de agência Governamental Teria autoridade Para atropelar A lei dessa maneira Que tipo de agência Seria poderosa O bastante Para matar civis Inocentes Sem sofrer as consequências Ainda estou pensando Nisso E estou com medo Eles pararam Em outro farol Fechado Então o que está Dizendo Tina continuou Que vamos ter Que enfrentar Isso sozinhos Por enquanto Pelo menos Mas isso é impossível Como Não é impossível Só duas pessoas comuns Contra eles Elliot olhou pelo retrovisor Como fazia a cada um Ou dois minutos Desde que voltaram Ao Charleston Boulevard Ninguém os seguia Mas ele continuava atento Não é impossível Repetiu Só precisamos de tempo Para pensar E criar um plano Talvez a gente lembre De alguém que possa ajudar Quem, por exemplo O farol abriu Os jornais, talvez Elliot acelerou E atravessou o cruzamento Depois olhou pelo retrovisor Temos provas De que alguma coisa Em comum Está acontecendo A pistola Com o silenciador Que tirei do Vince A explosão Na sua casa Tenho certeza De que é possível Encontrar um repórter Que use essas informações Para escrever Uma matéria Sobre um bando De pessoas Sem nome E sem rosto Que querem nos impedir De reabrir o túmulo De Dani Sobre como Há algo muito estranho Por trás da tragédia De Sierra Aí Muita gente Vai exigir A exumação De todos aqueles meninos Vai haver pedidos De novas autópsias Investigações Os chefes De Kennebec Querem nos fazer parar Antes de plantarmos As sementes Da dúvida Sobre a explicação oficial Mas assim que Essas sementes Forem plantadas Assim que os pais Dos outros escoteiros E a cidade inteira Começarem a exigir Uma investigação O pessoal de Kennebec Não vai ganhar nada Nos eliminando Não é impossível Tina E você não é do tipo Que desiste fácil Ela suspirou Não vou desistir Que bom Não vou parar Enquanto não souber O que realmente Aconteceu com Dani Assim é melhor É mais a Christina Evans Que eu conheço O entardecer Virava a noite Elliot acendeu Os faróis Tina disse É que Nos últimos anos Me esforcei muito Para me adaptar A morte de Dani Naquele acidente estúpido Sem sentido E agora Quando começava a pensar Que era capaz De encarar e superar Tudo isso Descubro que a morte dele Pode não ter sido acidental De repente Tudo volta a pairar No ar como antes Essa poeira vai baixar Vai? Vai Vamos chegar ao fundo De tudo isso Ele olhou pelo retrovisor Nada suspeito Sabia que ela O observava E depois de um tempo Ela disse Sabe de uma coisa? O que? Acho de certa forma Que você Está gostando disso Do que? Da caçada Ah não Não gosto de desarmar Homens que tem O dobro do meu tamanho Eu sei que não Não foi isso que eu disse E certamente Não escolheria nada Que virasse minha vida Tranquila e boa De cabeça para baixo Prefiro ser um cidadão Acomodado Correto e chato Que um fugitivo Eu não falei que você Escolheria tudo isso Se pudesse escolher Mas agora que aconteceu Agora que a situação Foi jogada em cima de você Sei que não está Totalmente infeliz Tem uma parte sua Bem lá no fundo Que reage ao desafio Com um certo grau De prazer Bobagem Uma consciência animal Um novo tipo de energia Que você não tinha Hoje de manhã A única coisa nova em mim É que hoje de manhã Não estava com medo E agora estou Sentir medo É parte disso O perigo despertou Alguma coisa em você Ele sorriu Os bons e velhos dias De espiões E contra espiões Desculpa Não Isso não me interessa mais Minha natureza Não é essa Não sou um homem De ação Sou só eu A mesma pessoa Que sempre fui De qualquer maneira É bom ter você Do meu lado Prefiro quando você Está em cima Ele brincou E piscou para ela Sempre teve essa cabeça suja Não Tive que treinar muito Fazendo gracinha No meio do desastre Rir é um bálsamo Para o aflito A melhor defesa Contra o desespero O único remédio Para a melancolia Quem disse isso? Ela perguntou Shakespeare? Acho que foi Groucho Marx Ela se inclinou E pegou alguma coisa Do assoalho do carro Perto dos pés E ainda tem isto aqui O que achou aí? Não achei Trouxe da minha casa Na correria Para sair da casa Antes da explosão Ele nem notou Que Tina carregava Alguma coisa Arriscou uma olhada rápida Desviando a atenção Da rua Mas não havia luz Suficiente dentro do carro Para enxergar O que ela segurava Não dá pra ver É uma revista Em quadrinhos de terror Encontrei quando estava Limpando o quarto de Dani Estava em uma caixa Com várias outras revistas E daí? Lembra dos pesadelos Que eu contei? Sim, claro O monstro dos meus sonhos Está na capa Dessa revista É ele Detalhe por detalhe Você deve ter visto A revista antes Só Não Tentei me convencer disso Mas nunca vi essa revista Antes de hoje Eu sei que não Olhei a coleção de Dani Mas quando ele chegava Da banca de jornal Eu nunca monitorava O que ele havia comprado Nunca espionei Talvez você Espera Ela disse Ainda não contei a pior parte O tráfego diminuía Na medida que se afastavam Do centro da cidade Seguindo na direção Seguindo na direção Das montanhas escuras Que se projetavam Para o que restava De luz arrocheada No céu ocidental Tina contou a Elliot Sobre o menino Que não morreu As semelhanças Entre a história de terror E a tentativa deles Para exumar o corpo de Dani Impressionaram Elliot Da mesma forma Que a morte Tentou impedir Os pais na história Alguém está tentando Me impedir De abrir o túmulo Do meu filho Estavam se afastando Muito da cidade Uma escuridão faminta Dominava os dois lados Da pista O terreno Começava a se inclinar Em direção Ao Monte Charleston Onde A menos de uma hora Dali Florestas de pinheiros Estavam cobertas de neve Elliot manobrou O carro E começou a voltar Em direção As luzes da cidade Que se espalhavam Como um grande Cintilante fungo Sobre a paisagem escura Do deserto As semelhanças existem Ele reconheceu Sim E são muitas E também tem Uma grande diferença Na história O menino Foi sepultado vivo Mas Dani Está morto A única dúvida É como ele morreu Mas essa é a única Diferença Entre a trama básica Dessa história E o que estamos enfrentando E as palavras Não morreu No título E o menino Da história Ter a idade de Dani É demais Ela decidiu Os dois ficaram Em silêncio Por algum tempo Finalmente Elliot disse Tem razão Não pode ser coincidência Então como explica Tudo isso Não sei Bem-vindo ao clube Havia uma lanchonete De beira de estrada À direita E Elliot entrou No estacionamento Um poste Com uma lâmpada De vapor de mercúrio Na entrada Espalhava luz lilás E difusa No primeiro terço Do estacionamento Elliot parou Mercedes atrás Da lanchonete Em uma vaga escura Entre um Toyota Selica E um pequeno Motorhome Onde ele não podia Ser visto da rua Está com fome? Perguntou Morrendo de fome Mas antes de entrarmos Vamos dar uma olhada Naquela lista De perguntas Que os homens Queriam te obrigar A responder Vamos olhar a lista Lá dentro Elliot sugeriu A iluminação Deve ser melhor Não parece ter Muito movimento Acho que vamos Conseguir conversar Sem ninguém ouvir Leva a revista Também Quero ver a história Quando saiu do carro Ele olhou para uma janela Lateral do motorhome Na vaga ao lado Olhou através do vidro Para o interior Completamente escuro E teve a sensação Desconcertante De que havia alguém Escondido lá dentro Olhando para ele Não entra na paranoia Disse a si mesmo Quando desviou O olhar do motorhome Ele viu uma densa área De sombras Em torno da lata de lixo No fundo do restaurante E teve novamente A mesma sensação De que alguém O observava Do esconderijo Precisava lembrar Do que disse a Tina Os chefes de Kennebec Não eram oniscientes Aparentemente Estavam diante De organização poderosa Sem lei E perigosa Determinada A manter em segredo A tragédia de Sierra Mas toda a organização Era composta De homens E mulheres comuns Nenhum deles Dotados da visão De Deus Que tudo vê Mesmo assim Quando ele e Tina Atravessaram o estacionamento Em direção à lanchonete Elliot continuou sentindo Que alguma coisa Ou alguém Os vigiava Não necessariamente Uma pessoa Só Alguma coisa Sinistra Estranha Alguma coisa Que era ao mesmo tempo Mais e menos Que humana Essa era uma ideia Bizarra Muito diferente Do tipo de pensamento Que teria normalmente E não gostava disso Tina parou Quando eles chegaram A poça de luz Embaixo da lâmpada De vapor De mercúrio Olhou para trás Para o carro Com uma expressão Curiosa Que foi? Elliot perguntou Não sei Está vendo alguma coisa? Não Eles olharam Para as sombras Finalmente Ela perguntou Está sentindo? Sentindo o que? Tenho uma Sensação de arrepio Ele não falou nada Você também sente Não é? Ela insistiu Sim Como se não Estivéssemos Sozinhos É insano Mas sinto Olhos cravados Em mim Ela estremeceu Mas não tem Ninguém aqui Não Acho que não tem Eles continuaram Olhando para a escuridão Procurando movimento Tina sugeriu Estamos perdendo O juízo Com toda essa pressão? Estamos sobressaltados Ele a corrigiu Mas não estava Convencido De que tudo Era só imaginação Um vento frio soprou Trouxe o odor De sementes secas E areia alcalina Do deserto Assobiou Entre os galhos De uma tamareira próxima É uma sensação Muito forte Ela comentou E sabe o que isso me lembra? É a mesma sensação Que tive na sala de Ângela Quando o computador Começou a funcionar sozinho Sinto Não só que estou Sendo observada Mas algo mais Como uma presença Como se alguma coisa Que não consigo ver Estivesse atrás de mim Sinto o peso disso Uma pressão no ar Meio que uma iminência Elliot entendia Exatamente o que ela dizia Mas não queria pensar muito Porque não havia A menor possibilidade De encontrar o sentido nisso Preferia lidar com fatos Realidades Por isso era um advogado Tão bom Tão adepto De puxar fios de evidências E tecer um bom caso Com eles Estamos muito nervosos Ele sugeriu Isso não muda O que eu sinto Vamos comer alguma coisa Ela ficou parada Por mais um momento Olhando para as sombras Que não eram tocadas Pela luz lilás Da lâmpada De vapor de mercúrio Tina Um sopro de vento Empurrou um emaranhado De folhas pelo asfalto Uma ave Passou voando Lá em cima Elliot não conseguia vê-la Mas ouviu O bater das asas Tina tossiu Para limpar a garganta É como se A noite Estivesse nos observando A noite As sombras Os olhos Da escuridão O vento bagunçou O cabelo de Elliot Sacudiu um pedaço Solto da estrutura De metal Da lata de lixo E a grande placa Do restaurante Rangeu Entre os dois postes De sustentação Finalmente Ele e Tina Entraram na lanchonete Tentando não olhar Para trás O que é isso?